Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, estamos reunidos nesta segunda-feira para juntos rezarmos a nossa oração da manhã com salmo dia. Quero no início deste vídeo de hoje saudar a todos vocês que estão desejosos, que estão pressurosos para esse nosso encontro com o Senhor através dos salmos. Você que manifestou o seu desejo de estar junto conosco rezando nesta manhã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que através desse projeto que iniciamos com muita ousadia e muita determinação, afinal de contas são 150 salmos que nós nos propusemos a rezar com você todos os dias. Um salmo da Bíblia através desse projeto que Deus possa realmente tocar o seu coração, iluminar a sua vida e abençoar o seu dia, abençoar a sua manhã. Quero cumprimentar e acolher de uma maneira muito especial a você que está chegando agora, você que está conhecendo o nosso canal, você que está assistindo e participando dessa oração pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. Fazendo isso você nos ajuda a evangelizar e levar a palavra de Deus a um número ainda maior de irmãos e de irmãs. Hoje nós trazemos para você o salmo de número 53, esse é um salmo bem curtinho, mas que apesar disso merece a nossa atenção, merece também a nossa consideração. São apenas nove versículos, mas que traz um conteúdo denso, é um pedido profundo, uma súplica intensa a Deus, pedindo socorro, pedindo auxílio. Por isso nós recomendamos esse salmo para você que está desesperado, desesperado, necessitado de uma ajuda de Deus e já não sabe mais como vai pedir e já não sabe mais como fazer que esse salmo seja a sua inspiração para continuar elevando a Deus o seu clamor e ter a certeza de que ele escuta o pedido que fazemos do fundo do coração. Vamos iniciar então a nossa oração da manhã desta segunda-feira. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 53 Pedido de auxílio Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Nesta manhã de segunda-feira, nós estamos reunidos diante da tua presença como uma família que tem o mesmo propósito de entrar através das palavras deste salmo. Sentir o teu poder e a tua graça e manifestar ao Senhor o nosso amor. Hoje, a Deus, apresentamos diante do Senhor todas as nossas urgências, as nossas necessidades e pedimos ao Senhor, salvai-nos, Senhor, não porque merecemos, mas pelo vosso nome. salvai-nos, Senhor, dai-nos a vossa justiça. Atendei a nossa prece, escutai as palavras da nossa oração. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem-me a vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Hoje, Pai, nós queremos pedir ao Senhor por todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando essa oração e que vêm sendo vítimas de perseguição, vêm sendo vítimas de ataques, de insistências, de implicâncias, de marcações dentro e fora de casa. Irmãos e irmãs que são vítimas de pessoas orgulhosas, pessoas que se levantam com violência para perseguir a sua vida. Hoje, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor por esse irmão, por essa irmã, que vem sendo perseguido, vem sendo difamado, vem sendo humilhado injustamente por familiares, por colegas de trabalho, por patrões, talvez por vizinhos, pessoas próximas ou até pessoas distantes. Vem, Senhor, vem socorro desse irmão, dessa irmã que vem sendo humilhado e maltratado. Vem socorro daquele, ó Pai, que talvez não tenha mais ninguém com quem contar, a não ser com o Senhor. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom, pois me livrastes de toda angústia e, humilhados, vi meus inimigos. Ó Deus, ao mesmo tempo que este salmo nos serve de motivação para pedir, para clamar e suplicar ao Senhor ajuda, esse salmo também serve para nós como motivo de agradecimento e nós queremos agradecer antecipadamente ao Senhor. Talvez ainda nem tenhamos recebido a graça. Talvez o pedido que nós fizemos ainda nem recebemos ainda. ainda nem tivemos a resposta, mas nós já agradecemos, porque confiamos e sabemos que o Senhor não nos deixará na mão. Por isso hoje, nós queremos ofertar ao Senhor um sacrifício de louvor. Queremos agradecer ao Senhor com muita alegria. Queremos bendizer ao Senhor e cantar o vosso nome que é bom, que é maravilhoso. queremos o Senhor exaltar porque o Senhor nos livrastes de toda a angústia e de todo o mal. O Senhor fez com que os nossos inimigos fossem humilhados e a infelicidade e a tristeza e o mal que os nossos inimigos desejaram contra nós, o Senhor transformou em bênçãos na nossa vida. Nós agradecemos, louvamos, bendizemos o Senhor. Muito obrigado a Deus por toda a proteção que o Senhor nos deu e vai continuar nos dando. Que nessa semana que se inicia, a Tua bênção esteja conosco e nós sejamos protegidos de todos os inimigos. Receba, meu irmão e irmã, a bênção do Senhor para essa segunda-feira. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.